Olá, nós estamos aqui no segundo dia do evento que é consagrado como o maior evento de pescados da América Latina. Essa é a quinta edição do International Fish Congress. E eu tenho aqui comigo a organizadora do evento, Eliana Pante. É um prazer falar contigo, Eliana. Obrigada, é um prazer. E aí, já vamos falando do evento, né? Como a gente já disse, a quinta edição já se consagra como o maior evento de pescados da América Latina. E a gente também reúne uma porção de outros países, né, Pante? E aí eu queria que você trouxesse pra gente. Quais são as principais novidades deste ano em relação às outras edições? Então, chegar à quinta edição é uma... A gente considera uma vitória e é uma emoção muito grande também. Porque esse evento, ele nasce de um sonho de colocar mais uma proteína brasileira entre os players mundiais. O Brasil já é um grande exportador, maior exportador mundial de carne bovina. Já é o maior exportador mundial de carne de frango. E é o quarto maior produtor e exportador mundial de carne suína. Então, o pescado, ele surge como mais uma proteína que pode posicionar o Brasil. A FAO diz que a proteína que vai alimentar o mundo no futuro virá da água. Então, pensando nisso, é que nós criamos o IFC Brasil. Então, chegar à quinta edição e você ter aqui reunido dentro do evento visitantes de 15 países e com uma novidade esse ano, que é a rodada internacional de negócios. Toda produção precisa de mercado. Então, o Brasil hoje tem dois grandes mercados para pescada. Tem o mercado interno, que se aumentar um quilo de consumo habitante ano, já consumiria toda a produção brasileira. E ainda tem o mercado internacional. Tem os Estados Unidos aberto para compra e tem uma Europa que está em processo de abertura para compra de pescado. Então, quando tudo isso que está em desenvolvimento acontecer, o Brasil vai ter que produzir muito mais. E a projeção é de que o mundo vai comer, vai sair de 15 quilos, vai passar para mais de 20 quilos de consumo habitante ano até 2030. Então, em muito pouco tempo, a produção de pescado vai crescer em grande escala. Isso vai ser via tecnologia. E para isso tem que ter mercado. Então, a gente tem a honra de receber nessa edição a rodada internacional de negócios, promovida pela PECS, que é a agência de promoção, de exportação de produto brasileiro, com compradores do Oriente Médio, com compradores da China, com comprador americano, com compradores latinos. E reunindo aqui, pelo menos, 20 empresas brasileiras habilitadas à exportação. Então, isso realmente marca essa edição, que é um passo à frente, abrir mercados. Maravilha. E aí, Panty, a gente vê como a robustez desse evento acaba movimentando o mercado. Eu imagino que você se sinta muito orgulhosa, né? Porque é um setor que, todavia, é pequeno, mas a gente sabe que a gente tem um potencial gigantesco. Então, eu queria que você falasse de sentimento mesmo. Como que você se sente? Porque você é muito importante para o setor de aquicultura, nesse momento, assim como o IFC, o Altemigro Golim e todo mundo que está organizando esse evento. Nas outras cadeias de proteína animal, onde eu trabalhei, onde eu sempre atuei, que foi na agricultura, na suinocultura e na bovinocultura de leite, são cadeias mais maduras. São cadeias que atingiram um nível de sofisticação e de pacote tecnológico completo e ajustado. E a cadeia do pescado precisava disso. Então, quando a gente conseguiu reunir, no mesmo ambiente, pesquisa, academia, foram mais de 130 trabalhos científicos esse ano, seis universidades desenvolvidas na organização, trabalhos científicos vindo de diversos países, a gente tem academia. Aí a gente tem toda a cadeia de suprimento de fornecedores. Eu tenho aqui todas as empresas de vacina, uma boa parte das empresas de genética, as empresas de nutrição, de aditivo, de premix, e aí você vai para os aeradores. Então, a gente conseguiu montar um ambiente, um ecossistema de negócios para a aquicultura. Então, para o visitante que vem aqui, a gente já superou 2.500 visitantes no evento, inscritos, chegam aqui, eles encontram tudo o que existe de mais moderno, e isso fomenta negócios. E nós estamos com o Cressol, que é uma instituição bancária, com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, que são os financiadores. Então, é uma alegria muito grande encontrar, conseguir juntar pessoas que acreditam no futuro da produção de proteína vinda da água. E nós temos, nós estamos no Brasil, então nós estamos no Ocidente, a gente tem uma visão muito ocidental da proteína do pescado. Mas dentro da cadeia global de negócios, hoje, o mercado de business global, o que é comercializado de proteína animal em todo o mundo, frango, significa 11%, bovino, significa 19%, suínos, significa 18%, ovinos e caprinos, em torno de 3%, e 49% de todo o comércio global de proteína animal vem da água, 49%, ou seja, quase a metade de todo o comércio global é de proteína vindo da água, sem falar de algas. Então, a gente percebe que hoje é um comércio global. Então, mesmo que no Brasil o consumo ainda seja pequeno, a gente está falando de produtos que vão ser comercializados no mundo afora. Então, sim, é uma satisfação muito grande receber cada empresa, cada tecnologia, as empresas guardam lançamentos para fazer aqui. Então, o evento passa a se tornar uma grande praça de tecnologias, de negociação, de negócios. Nós temos aqui empresas islandesas que, na última edição, venderam três equipamentos, equipamentos de alto valor. Nós temos uma outra empresa brasileira que trabalha com pesagem, embalagem de pescados, e que também, que vendeu e que exportou para o Paraguai, para um país vizinho, aqui dentro do evento. Então, ela se transformou também em uma grande feira de negócios. Então, lançamentos, tecnologias, novidades. O que acontece no mundo do pescado passa pela Fiche Expo, passa pelo IFC. Maravilha. Então, a gente pode dizer que já não é mais uma perspectiva, uma aposta. O Brasil vai ser grande na agricultura. Isso é um fato? A gente pode confirmar isso? A FAO, que é o organismo da ONU, diz que a proteína que vai alimentar o mundo no futuro virá da água. Por sustentabilidade, por saudabilidade, por pegada de carbono, por tudo isso, por todas as vantagens que... E é uma proteína a mais. Então, quando você passa a olhar o mercado de proteínas, você vê uma grande oportunidade. E esse relatório da ONU fala também que a possibilidade de crescimento, onde deve crescer? Deve crescer alguma coisa na África Subsaariana e na América do Sul. E aí, quando a gente fala de América do Sul, quem tem extensão territorial, quem tem água, quem tem grãos para fazer a nutrição desse peixe, quem tem capacidade mundial de manejo, é o Brasil. Então, o Brasil tem toda a condição, toda a capacidade. E tem uns modelos industriais, como o das cooperativas, que são modelos de sucesso, com o franco, com o suíno, e que agora também estão seguindo. Então, também tem um fenômeno relativamente recente, que são as cooperativas e indústrias, que já processavam outras proteínas, também entrarem na cadeia do pescado. A gente tem aqui no oeste do Paraná, tem a Cevalle, exportadora de outras proteínas, muito forte na área de pescado. Tem a Copacol, que é pioneira na produção de tilápia, que no sul é o peixe tipo exportação, e é o peixe com o melhor pacote tecnológico. E a gente sem falar de peixes amazônicos. Quando você olha para o tambaqui, para um produto que só o Brasil ou poucos países podem produzir, você começa a ver que o Brazilian Fish é um produto com uma diferenciação muito grande no mercado. E tudo que a gente conseguir ligar a um selo de saudabilidade, de sustentabilidade, vai ganhar mercado. E o Brasil já tem a fama do Brazilian Beef, do Brazilian Pork, do frango brasileiro que está em mais de 180 países. A proteína da vez, e que mais vai crescer nos próximos anos, mostram todas as pesquisas, vai ser a proteína do pescado. Então a gente está no lugar certo e na hora certa. Maravilha. E aí, Ponte, você falou muito bem dos peixes amazônicos. Esse é um produto que o Brasil e poucos países têm acesso. Conta para a gente como que é isso, como que os outros países têm visto esse produto que é exclusivo, não só brasileiro, mas da bacia amazônica, de forma geral. Então, peixes amazônicos, eles são peixes com uma qualidade. Primeiro, ele vem com um selo de produção em região amazônica, que por si só já é um selo de valor. E o tambaqui, por exemplo, que é um peixe que é produzido em grande escala, é um peixe que tem um diferencial de sabor muito interessante, com um apelo comercial muito bom. É um peixe que tem uma conformação física, ele oferece costelas, ele oferece as metades para você fazer assado. E é um produto que ganhou, caiu no gosto do consumidor americano, inclusive. Na última Seafood em Boston, que é um grande evento, maior evento da América do Norte de pescado, o produto que ganhou na categoria inovação foi a costelinha de tambaqui. Era o tambaqui ribs. Então, produto com selo amazônico, uma costela, o americano gosta muito de ribs, de pork ribs, gosta muito de ribs. Então, quando ele descobriu aquele aperitivo, aquele corte, que pode ser servido em bares, pode ser servido em qualquer lugar, e que caiu no gosto do paladar. Então, quando ganhou a costelinha de tambaqui nos Estados Unidos, os brasileiros comemoraram muito. É claro que é preciso ter constância na exportação, é preciso ter a rastrabilidade, é preciso ter a qualidade que o tambaqui da região de Rondônia tem hoje. Mas o Brasil tem um grande diferencial. A gente tem ainda o Pirarupu, a gente tem a pescada, que é amplamente exportada para os países asiáticos. Hoje, praticamente toda a pescada produzida no estado do Pará tem destino certo, vai para a Ásia. Os estados do norte, os estados da região amazônica, têm uma vantagem geográfica de estarem muito próximos dos Estados Unidos, quatro, cinco horas de voo, e está ainda na área do Canal do Panamá. Então, a saída para a Ásia pode acontecer por água, via Canal do Panamá. Então, sim, os peixes amazônicos têm hoje um espaço diferenciado dentro do mercado. O Peru já fez isso, o Peru fez isso com o Pirarupu, eles chamam de Pite. Ele abriu o mercado americano e levou o Pirarupu para o churrasco. É um barbecue. Então, trabalhou com chefes de cozinha e abriu um mercado muito forte para o peixe amazônico lá. Então, o Brasil caminha também para ganhar esse mercado. E um dos produtos-chave para ir é o tambaqui, a costalinha de tambaqui, que vai ser servida no UFC, aqui no Festival do Tambaqui. Maravilha. E aí, agora, aproveita o espaço, Ponte, para você deixar o convite e falar sobre o UFC Amazônia, que vai acontecer agora, no início de dezembro. O UFC Amazônia é um sonho de fazer um grande evento, o primeiro evento falando da produção sustentável de pescado na região amazônica. Nós vamos reunir nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, em Belém do Pará. Tem uma estrutura incrível. O Hangar é um centro de convenções belíssimo, muito moderno, que vai reunir ali representantes de todos os países da bacia amazônica para falar sobre isso, sobre esse selo de qualidade, sobre sustentabilidade, sobre produção, sobre abertura de mercados. Ele é um evento que trata de meio ambiente? Sim, trata de sustentabilidade. Mas sustentabilidade é economia sustentada, é o meio ambiente também sustentável. Então, se eu não tiver os três pilares, econômico, social e ambiental, eu não tenho sustentabilidade. Então, o evento vai falar de mercado, vai falar de gosto do consumidor, de como atender esse chamado, esse pedido, e de como aumentar a produção. A região norte, pela temperatura, pela oferta de grãos, pelas dimensões dos estados, tem uma grande capacidade de produção. Tem capacidade de produzir também em áreas de usina hidrelétrica, em tanques rede. Nós temos muitos lagos de usina que podem ser usados. Se for utilizado, por exemplo, só o lago de Taipu, falando do sul, só o lago de Taipu tem capacidade de produzir o dobro de toda a produção nacional. E aí você pega em todos os estados brasileiros, praticamente tem lagos de usina hidrelétrica. Faremos um evento em Belém do Pará. Belém é uma cidade que se prepara também para a COP, então, que está trabalhando toda a sua estrutura também para ser sustentável em 2025. E nós estamos colocando os pés dentro da região norte, começando esse trabalho. E AXE Amazônia vai ser um evento para deixar um legado. Ele é um evento que tem um propósito claro de falar de sustentabilidade, de falar de produção, é uma região que tem muita pesca, mas de mostrar isso, de que é a produção a forma sustentável de gerar proteína, emprego, renda. E o pescado lá pode produzir no meio da floresta, sem derrubar a floresta. Então, é possível produzir proteína sem nenhum dano ambiental, com uma pegada de sustentabilidade de forma muito real. Então, a IFC Amazônia vai ser um marco na história da produção de pescados daquela região. Com certeza será um sucesso. Obrigada, Pant, e parabéns mais uma vez pelo evento. Muito obrigada.